o pessoal tô aqui com o carro meu amigo onde que eu tô apresentando ele onde vai ser a substação de energia de energia é sustentável limpa então quer dizer que você não sabia que aqui ia passar você não sabia que aqui nesse ponto você tá a substação de energia não esse meio aqui esse quadrado aqui é substação esse quadrado aqui tô sabendo já esses pontos aqui ó tem um marco aqui já é isso aqui aonde vai ser pelo que pelo que eu já me informaram a substação que é semig você pode ver que ela vai alinhada aqui ó ela vai alinhada lá a outra lá na frente voltando para trás você vê a outra o biquinho da outra lá tá vendo lá linhadinho a substação vai ser nesse meio que é no lugar de loteamento mais caro eles acham que eles podia se vocês quisessem na época eu não tenho que ver se alguma coisa podia ter mudada para lá mas não falou nada pensou que aqui não quer valorizar aí vai ser que vai comer um espaço de meia hectare aqui e ela vai aqui aquela energia torrona para poder suplementar aí tudo isso aqui tudo que está vendo cara vai ser tudo fazenda de parque solar tanto de cá como de lá foi tudo alugado já pela firma já isso você não sabia você descobriu isso descendo aqui aqui para ver o negócio que dá dá para você ver aqui as coisas não mas aqui não sei não sei não isso aqui coisa do governo coisa isso aqui eu sei disse eu sei disse muito não moço mas isso aqui eu já sei disse muito tempo eu já sabia disso aqui falei para o seu você ficou até até se meio perdidão né a gente conta uma já tem lugar aqui não aqui ali naquela posição já já fiz a sapatona já ali também já fez também há muito lugar muito lugar que já tá pronto já aí tem aí tá só a marcação só questão a questão que dá para perceber que a rede fluvial da da semiga vai vir aqui ó porque a substração a passar lá a passar esse meizinho aqui quer dizer olá uma lá tá vendo e outra lá aonde fica as duas torrentes uma torre vai ficar bem ali uma ali e outra lá essa água vai descer aqui como debaixo de uma rede dessa não pode construir nada essa água pode descer aqui livremente aqui desimpedido aqui pode pode fazer tão rir debaixo dela porque longe da estação 20 metros para lá e 20 metros depois para construir nada o pessoal que é dona terra é denisado muitas muitas vezes né é só isso aí galera infraestrutura tá chegando aqui no nosso município e muitas vezes os cidadões urucuiã não sabe disso né cara você fala ó a gente fala no vídeo muitas vezes muitas vezes tem que mostrar e o povo ainda não acredita uns fala eu preciso ver para crer não é assim que o povo fala aqui aqui você faz você acha sem fé porque tudo que você fala aqui eles falam tem que ver para crer quando tá pronto eu tenho que ver um carro passar por cima para ver se asfalto não vai quebrar tem muita gente duvidando ainda que esse aqui esse asfalto não vai sair depois do trabalho desse aqui ó moço teve um eu tava filmando fazendo a filmagem ali igualmente eu falei o buraco lá que eles começaram a cavar ontem tava 3 metros hoje já já tá de mais ou menos 2 metros né e eu óbvio você vê eu até achei que foi aquela máquina nova lá que tava trabalhando você já me falou que era novinha depois que eu fui consultar aquela nova então tinha a outra trabalhando no lugar dela né então bom mas é mas é sinal que aqui ó a medição certinho tá vendo sem mig tá vendo uma marcação aí vai ficar uma torre daquela atenção e ali vai ficar outra pelo que eu sei a você vê que a outra dali perto tá vendo porque na verdade a substração lá quando eles passam lá fica uma torre dessa fica longe da outra e cento e cento e cinquenta metros você pode ver que aqui tá dando mais ou menos uns 30 metros mais ou menos 40 metros né porque aqui ela vai vir de lá para cá que a substração é essa aqui ó vai ser a substração para suplementar as energias de placa solar do nosso município do Rio Grande do Gerais que é onde esse fungo todinho vai ser tudo fazenda de placa solar o pessoal aí tá vai mamar em cabra deitado deitado porque se ficar em pé não dá conta né deitado da cascada do peito bem grande para ele para ele ficar com a cabecinha para baixo só os peitinhos só triscando na boca só chupando eu vejo gente falando aqui que não compra um terreno para cá porque está dentro do mato mas um dia isso aqui aqui eu vi o centro da cidade não isso aqui era mato esses dois dias esses dois dias tira a madeira por aqui era cavoeira hoje hoje aqui é a cidade agora mas um dia você fala não compra porque diz que não que é mato a cidade começa dentro do mato mesmo aí dentro do mato ela 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 vai aí subindo é claro olá a máquina linda maravilhosa lá eu achei até que era que era que era usada que era aqui tá trabalhando mas você falou aí mas é isso aqui tudo é loteamento carlos o dono aí que é o Bias Gaúcha ele vende tá vendendo esse aí Bias mas o Diomira que é o responsável de vender e esse lá de cara também não queria citar não já que você falou isso lá de cara é deles também isso aqui ó você quer Deus também e outras partes ali é do São José Fino tem um pessoal de Ancheira também que é dono esse povo alugou aí muitas e muitas aqui tá de terra aqui Urucuí aqui perto de nós aqui vai ser uma potência arrisca a gente aqui caçou uma casa para alugar aqui por três mil não já tipo arinos que tá ali lá tá potência também de construção sabia aqui já tá já aqui ninguém acha casa para lugar mais não não mais mais não reformando ali já tem ó já tá já tá na espera muito tempo pessoal na expectativa pegar ela né a mulher tá na frente vai fazer tempo aí não quer perder não se perder não tá vendo aí pessoal casa para lugar nessas regiões nós ficamos difícil carlos mais pretensão e mais difícil tá sendo para fazer o que para fazer a casa né para fazer a casa uma fortuna de dinheiro agora agora engraçado uma coisa que eu tava observando aqui cara esse tanto de terra aqui se foi tirar tudo esse buraco aqui não tem condição né terra demais para um buraco só não é porque chão aqui tá muito socado né cara você acha que foi tudo esse lugar aqui ou foi do desvio também tem um pouco do desvio também não tem a hora é essa né cara é essa aqui ó isso aqui tudo vai ser potência aqui ó isso aqui fala 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 um lugar desse que o pessoal faz uns galpão fazer umas umas garagem boa para poder a gente fala garagem que a gente faz compor o terreno maior para poder receber as carretas né da cidade aqui ó quem quiser investir tá na hora e sair no desenvolvimento aí sentido pintor São Francisco né e aí a galeria ontem eu vim aqui só tava iniciada e eu achando ter que era o que era aquela máquina mas não é então tinha outra então aquela ali é zero bala pelo jeito né então fica assim então galera mais um abraço fica com deus carlão obrigado pela participação no canal o parceiro fica com deus então tchau então você acha que investir no uruguês hoje é futuro o asfalto sai ou não sai em nome de jesus né parceiro eu falo tomar o povo aqui não acredita não viu mas diz que só acredita se vê né então fala então tchau viu